A Universidade Federal de Pernambuco reuniu representantes de 40 universidades que têm a língua francesa na sua formação para participar da 2ª Assembleia Geral da Conferência Regional de Reitores das Universidades Latino-Americanas. O encontro aconteceu no Auditório Reitor João Alfredo, na Reitoria, e teve como tema central a Francofonia Universitária na América Latina, uma solidariedade ativa. Participaram da mesa o representante da Agência Universitária da Francofonia, professor Jean-Paul de Galdemar, e o reitor da UFPE, professor Anísio Brasileiro, atual presidente do Conselho, a quem coube a abertura dos trabalhos. O encontro teve como objetivo apresentar os resultados do trabalho realizado durante a 1ª Assembleia Geral realizada em Bogotá, na Colômbia, ano passado. A ideia este ano é consolidar o formato institucional do Conselho, com a definição de seu estatuto e de seu novo corpo executivo. Esse seminário é um seminário de natureza internacional, envolvendo cerca de 40 universidades da América Latina. Ele reafirma esses princípios ligados à universidade pública, à formação de qualidade dos nossos estudantes, à pesquisa que possa contribuir para a redução de desigualdades, dentro de uma visão de uma internacionalização solidária. Com a integração entre as universidades latino-americanas, espera-se uma maior cooperação entre as universidades em torno da temática da formação em língua francesa. Ao incentivar a cooperação entre as universidades, espera-se também fortalecer a democracia na região. Os valores da língua francesa, que nós chamamos a francofonia, são os mesmos valores das universidades públicas, a UFPE. Valores ligados à solidariedade, ligados à importância do conhecimento, à importância da luta pela democracia, pelos direitos sociais, em torno dos grandes temas de sociedade. Nós estamos aqui para ver como as universidades podem se juntar umas às outras, porque algumas delas têm mais experiência e, às vezes, mais recursos também. E, a partir da circulação dessas boas práticas, que poderemos tirar um valor agregado para todos. E a democracia faz parte desses valores, faz parte desses valores muito importantes para o mundo científico, porque a ciência precisa da democracia. A gente precisa da democracia.